Fala pessoal, André aqui, beleza? E muitos de vocês me indicaram um vídeo lá no nosso Discord, aqui do canal Geek Antenado, né? Com uma notícia bombástica, uma notícia urgente e algo que as pessoas falam assim, será que isso vai acontecer, André? E eu falo pra vocês, é pra aumentar impostos? É pra arrebentar com o mais pobre dentro do Brasil? É óbvio que isso vai acontecer, tá? Urgente, exclusivo, o problema gigante do AliExpress, Ana, até o pod, vai acabar com a importação A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Mas eu recomendo que vocês olhem o vídeo do Geek Antenado, tá? Porque ele mostra lá os e-mails certinhos, as conversas que teve e quais são as listas de produtos que vão ser afetadas por isso E, cara, assim, sinceramente, esse meu vídeo aqui não vai falar não o que nós devemos fazer, André Eu não sou Geek Antenado, meu querido, tá ligado? Eu não sou, conheço ele, já viu acho que uns dois, três vídeos dele Eu não tô aqui pra resolver problema de ninguém, eu tô aqui pra gente estimular o ódio contra o nosso maior inimigo Que é o Estado, ponto final Eu não vou resolver nada, mas eu com certeza vou deixar todos vocês aí com muita raiva Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali, comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso Demorou cerca de 3 minutos pra eu fazer todo esse procedimento Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo Já trabalho com eles há bastante tempo Então, pode levar a fé que eu recomendo Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo Então, vamos lá, cara Toda semana parece que a gente escuta uma notícia de que agora é o fim do AliExpress Corra para comprar antes que tenha os novos impostos Assim, eu tô tão cansado de fazer esse tipo de vídeo Porque todos os meses aumenta as alíquotas de impostos Todos os meses cria-se novas dificuldades Pra que vocês, orangotangos com sanguíneos Possam comprar um produto de 10, 15 anos atrás Ou uma placa de mineração Ou algum produto reforber da China E, cara, eu particularmente Eu era um grande crítico do AliExpress Lá atrás, logo que começou essa onda Diziam, que começou essa onda e diziam, né? E, cara, até que o pessoal encheu tanto o saco Que eu peguei e falei Ah, cara, quer saber, meu? Eu vou pegar aqui, então Eu vou fazer aqui alguns testes com os íons, né? E, cara, acabei pegando diversos íons pra fazer teste Acabei fazendo testes de gargalo Deixa eu até pegar aqui alguns testes de íons Que a gente tem aqui, só pra vocês terem uma noção, tá? Mas, cara, eu fiz bastante teste, cara Lá, olha só, por exemplo Aqui, ó, testando, por exemplo, com uma 6750 Tá? Uma 6750 aqui Nossa, 7800X 3D 7600X, 5800X 3D 5600X, 3600 E aqui, os íons aqui embaixo Então, tipo assim Cara, eu fiz muitos testes E pra minha surpresa Naquela época, né? Quando a gente começou a fazer os testes de Xeon, né? Que foi o quê? Um ano Mais de um ano depois De que todo mundo já estava fazendo os testes de Xeon Cara, pra minha surpresa Até umas certas placas de vídeo Aqueles processadores ali Não tinham problemas nenhum E eram, na verdade Ótimos custos-benefícios E eu senti na minha pele isso Porque a minha empresa parou A minha empresa literalmente parou De vender computadores de entrada O que pra mim também não era um problema Vou ser bem franco pra vocês O AliExpress tirou o quê? 150, 250 300 mil reais, talvez De faturamento da minha empresa Cara, provavelmente, tá? Provavelmente foi o que tirou, né? Mas, olha aqui O Xeon, ó Sendo um custo-benefício bacana Com a RX 6600 e tal, sabe? Perde um desempenho Mas é um custo-benefício Um custo-benefício Um custo-benefício Um custo-benefício Um custo-benefício Um custo-benefício bem interessante, né? E, cara, assim Sinceramente, tirou o quê? 150, 200, 300 mil reais Daqui a pouco Por mês de faturamento da minha empresa Tirou, cara Mas também tirou um certo público Que, às vezes, não é tão bom de atender Sabe aquele cara que compra o PC E na hora já tá aí? Cadê meu PC, cara? Cadê meu PC? Sabe então? Então, tipo assim Sinceramente Perdi faturamento Perdi dezenas de milhares de reais Com o AliExpress Mas também deixei de me incomodar Bastante, sabe? E deu oportunidade Pra certas pessoas Comprarem aquele primeiro Computador Gamer Isso que eu acho Que foi o lindo do AliExpress Ah, André Eu perdi dinheiro? Foda-se, cara Dinheiro Se o teu problema é dinheiro Você não tem um problema Tá? É uma coisa que eu falo Há muito tempo Se o teu problema é só dinheiro O teu problema Ele pode ser resolvido com dinheiro Sim Então você não tem Um problema na sua vida Eu sei que pode parecer Meio idiota isso, né? Estando onde eu estou E tudo mais Mas eu já falo disso Há mais de 10 anos De quando eu era um fodido, tá? Então vamos lá Vamos conversar então Sobre isso, tá? Então, cara Eu vejo que Por que eu fiquei feliz Com o AliExpress? Porque o cara podia sentir O gostinho do que era Ter um PC Gamer Entendeu? E depois Quando ele quisesse Comprar um PC Gamer De verdade Eu não sei se vocês lembram Mas lá em 2016 2018 O slogan da minha marca Da minha empresa Da Chipart Era Computador Gamer de verdade, né? O PC Gamer de verdade Era o slogan da nossa empresa Hoje é o slogan de outras empresas aí Mas não tem problema nenhum Eu sou libertário Foda-se, tá ligado? Mas a questão é que Quando o pessoal fosse comprar O segundo PC O PC Gamer de verdade Ele provavelmente Não teria Aqueles itens no AliExpress Ou seria já taxado Já não valeria tanto a pena E ele viria onde? Na minha empresa Comprar um PC de verdade Então eu nunca enxerguei O AliExpress Como um problema gigantesco Ele foi um problema ali Que eu perdi Algumas dezenas De milhares de reais Todos os meses De faturamento E tudo mais Algumas centenas De milhares de reais De faturamento E algumas dezenas De milhares de reais De lucro Mas No meu escopo Na minha visão Sempre foi não Eu acho que O segundo PC Vai ter uma chance De ser meu Da minha empresa Então tô tranquilo Quanto mais gente Vai jogando PC Gamer For do AliExpress For de placa Refurbia Placa de mineração Pra mim não tem problema Tá? Mas Agora toda semana Aparece um imposto novo Aparece uma dificuldade nova E o Geek Antenado Levantou essa questão aqui Agora Que a Anatel Tá já falando Com o pessoal lá Do Remessa Conforme Tá falando com as empresas Lá de fora Novamente Olhem o vídeo dele É muito mais detalhado Vai focar bastante Em outras coisas Aqui no vídeo dele Tá? E aí A Anatel chegou e falou assim A ideia deles Eles querem bloquear As importações De produtos Que não tenham O selinho da Anatel Então Além de ter Taxação De produtos Abaixo de 50 dólares O que constitucionalmente É ilegal Vai ter A taxação Então Abaixo de 50 dólares Vai ter uma taxação De 92% Acima de 50 dólares Que logo vai Se tornar 117% Explico isso Em outro momento Agora eles querem também Que todos Literalmente Todos os produtos Tenham um Selinho da Anatel Cara Como que uma placa De Xeon Como que uma placa Que já saiu de linha Há 10 anos atrás Vai ter um selo Da Anatel O que que significa Esse tal de selo Da Anatel Muitas pessoas Vêm isso como Ai Precisamos ter Uma homologação Precisamos ter A autorização Do estado Porque o estado Eu só quero bem Pra população Cara O que que isso significa Isso significa Mais dinheiro Extraído De você E colocado Na mão De um órgão estatal Isso significa O que? Um aumento De preços Eu não quero saber Se é homologado Se não é homologado Eu quero comprar o produto O produto mais barato possível Que atenda a minha necessidade Eu não quero saber Se ele é homologado Se ele tem selo Se ele tem autorização Se ele tem nota fiscal Se ele tem O produto resolve O meu problema Resolve o meu problema Ele tem um preço justo Ele tem um preço justo Então eu vou comprar ele O que nós estamos vendo Agora no governo do amor O que os orangotangos Consanguíneos Fizeram com o Brasil Que é algo que o Brasil voltou O Brasil voltou A década de 90 Onde somente classe média E classe alta Vão ter computadores Ou produtos eletrônicos O que nós estamos vendo aqui Não apenas Aqui nessa parada Do geek antenado É que O estado está lutando Para que o pobre Não tenha mais condições Sabe aqueles Celularzinho barato Não estou falando aqui Pô O meu celular ainda é velho Mas pô O Samsung S23 O Samsung S24 São 3 mil É 4 mil É 5 mil reais Isso é caro Isso está muito longe Da massa Da grande parte da população Mas graças aos celulares Não homologados Graças aos celulares Sem o selo da Anatel Hoje cara Uma pessoa pode ter Um celular legal Um celular que funciona WhatsApp Que funciona Vê YouTube Que funciona ele ter Informação descentralizada E distribuída Cara A partir de 300 pila 250 300 reais Mas Com o selinho Da Anatel Com a homologação Com a autorização Do estado Aquele celular 250 300 reais Eu não vou nem dizer Que o preço dele Vai aumentar 100 pila Porque se o preço Aumentar 100 pila Não tem problema O problema Disso tudo É que você não vai ter Mais nem a opção Porque eles querem Barrar Eles querem barrar A entrada Desses produtos Cara como que uma empresa Que tá lá na China Que não sabe de nada O que que tá acontecendo No Brasil Quais são as regras Do Brasil E eles simplesmente Fazem um telefone Envio pra quem quiser Pra onde quiser E foda-se Como que esses caras Vão ter que ter Sei lá Um escritório no Brasil Pra advogado Cara vai ser muito mais fácil Eles simplesmente Bloquearem as vendas E falar If Brasil Não envia Entendeu Isso é extremamente brutal Porque galera Eu vou trocar de celular Agora no final do ano Eu vou trocar de celular No final do ano Eu vou pegar um S24 Eu vou pegar um iPhone 15, 16, XS, Max Pro Meu pau tem 5 centímetros Mais que o teu Edition Entendeu Eu vou pegar Eu vou entrar na loja lá E vou falar Esse aqui Gostei desse Vambora Acabou Só que você tá entendendo Que as pessoas que mais As pessoas mais pobres Que mais precisam Ter Não apenas um computador Ali pra poder Daqui a pouco ser O primeiro degrauzinho Pra entrar Não apenas no PC Gamer Mas Poder ter uma ferramenta De trabalho Eu vejo o computador Hoje Eu não vejo Só um computador Pra jogo Eu vejo que o computador É uma ferramenta De trabalho Pra aquela pessoa Eu vejo que aquele computador Ali É uma ferramenta Pro cara aprender inglês Eu vejo que aquele computador Ali É uma ferramenta Pro cara baixar Toda essa biblioteca De livros aqui A minha biblioteca inteira De livros Em sei lá Em sei lá Em 20 segundos Em 10 minutos O cara baixou Os mais de mil gibis Que eu tenho aqui em casa Tá na casa dele Tá no computador dele Tá lendo Tá aprendendo Tá conhecendo alguma coisa Tá querendo conteúdo Tá podendo evoluir de vida Com A não intervenção Do Estado Quando o Estado Não intervém Nesse Até esse meu celular Acho que até tem Acho que esse meu celular Até tem Um selinho aqui atrás Deixa eu tirar Aqui atrás Do meu celular Tem cara Atrás do meu celular Tem a porra de um selo Aqui que diz Ó Esse celular Pode ser vendido Dentro do Brasil Bando de parasita Do caralho Então galera O que nós estamos vendo É que O pai dos pobres O governo Que prega pros pobres É o governo Que mais está Criando uma barreira Para os pobres Terem celulares baratos Computadores baratos E poderem daqui a pouco Acender na vida Porque hoje Não apenas O celular Também não é apenas Um celular Não é apenas um lugar Pra te jogar jogo do tigre Pra te fazer investimentos No jogo do tigrinho Um celular hoje É uma ferramenta de trabalho Cara Eu contei pra vocês A história De uma parente minha Que comprou um iPhone Comprou Esse aqui não é um iPhone Mas comprou um iPhone Né E começou a tirar fotos Pra uma padaria Começou a tirar fotos Pra diversas empresas E ela começou A gerenciar Dezenas de páginas De pequenas empresas E uma empresa Pagava 70 pila Outra empresa Pagava 100 pila A padaria Acho que pagava 250, 300 pila Por mês pra ela Então ela separava Uma tarde do dia dela E além daquela padaria Tirava várias fotos Dos bolos Dos salgados E não sei o que Programava o mês inteiro Fazia uma chamadinha Bonitinha Cara E essa pessoa Tava ganhando 5, 6 mil reais Muito rapidamente Ganhando 50 pila De um 100 pila De outro Então Cara O celular sim É uma ferramenta De trabalho É uma possibilidade Das pessoas Saírem Da merda De uma CLT Saírem da merda De um salário mínimo E eu fico muito puto Quando eu vejo Esse tipo de coisa E agora eu pergunto Pra vocês Há quanto tempo A gente está vindo aqui Parece que uma vez A cada mês Uma vez a cada Dois, três meses A gente vem aqui e fala Piorou a importação Do AliExpress Está pior o negócio Porra cara Sabe É um negócio assim Que está tão batido Que eu já estou De saco cheio De fazer tipo de vídeo A pessoa Pô não vai fazer o vídeo agora Corre atrás Não sei o que Eu falei Cara Mais um vídeo Falando sobre Como o pobre Vai ficar mais difícil De comprar a parada Porque irmão Eu vou comprar Eu vou chegar Eu vou comprar Minha B550 aqui Vocês viram agora Vocês viram agora A quantidade de hardware Que eu acabei comprando Vocês viram a quantidade De hardware Que eu acabei comprando Para fazer o nosso O nosso negócio Do nosso laboratório Deixa eu só pegar aqui Para vocês Deixa eu só pegar A foto aqui Onde é que está aqui Para vocês Que eu quero mostrar aqui Deixa eu só pegar aqui Olha só Deixa eu mostrar aqui Para vocês Olha só Olha aqui Os hardware Algum Isso aqui é um dos pedidos Que eu fiz Isso aqui é um dos pedidos Que eu fiz Olha aqui Eu comprei aqui SSD de 7 mil De escrita 7 mil de leitura Comprei Fonte Comprei a primeira fonte Eu tenho que comprar Mais 3 ou 4 fontes Comprei uma Cougar Vou comprar uma da Galax Vou comprar uma da Corsair Vou comprar várias Placa mãe Ó Precisava ter uma placa mãe B550 Tá aqui Tá ligado Agora eu vou comprar Todos os processadores Ryzen 5700X 3D Ryzen 5600X E olha só O que eu comprei aqui 11.474 reais Paguei como? Paguei na transferência bancária Paguei no Pix Meu queridão Só que a minha situação financeira Isso aqui na verdade É um investimento Para a minha nova empresa Né? Isso aqui é um investimento Para a minha nova empresa Né? Olha só Fui lá e comprei Irmão Para mim O preço que está no AliExpress Os produtos Para mim Tanto faz Como tanto fez Entendeu? Só que aí que tá Cara Eu não Eu quero vir aqui Eu vou testar Para vocês Aqui processadores caros Eu vou testar 4090 Eu vou testar 4080 5090 Eu vou testar Setups de 20, 30, 40 mil reais Para vocês Só que eu sempre Vou correr atrás Para vocês lá Eu sempre vou correr atrás Lá Deixar o custo por frame Custo benefício Lá no começo Quando eu comecei A fazer vídeos aqui Sobre hardware Há mais de 10 anos atrás 12, 13 anos atrás Sei lá Eu falei para vocês A minha intenção É eu gastar o meu dinheiro Fazer os meus testes Mostrar os dados Para vocês A intenção É eu gastar o meu dinheiro Para que você não tenha Que gastar o seu E o pessoal Não, isso aqui Chega para mim Quando chega para mim Entendeu? E novamente Os iam lá atrás Eu tô mostrando aqui O geek antenado Mas os iam lá atrás Quando eu comecei A fazer os vídeos Para ele Me surpreendeu Me surpreendeu positivamente E eu fui um cara Que eu bati no peito E falei Olha cara Eu sempre falava mal Me parecia que era uma gambiarra Me parecia que era uma coisa Bosta pra caralho Mas eu entendi Que existe uma realidade Existe uma parte Da população Que só consegue comprar Um PC Gamer De mil reais E lá naquela época A gente comprava lá Por 600 pila Placa mãe Processador e memória A gente comprava Mais uma fontezinha Bosta aqui dentro do Brasil De menos de 200 pila Comprava um gabinetezinho Tanto faz E lixo Eu montava em cima Da caixa da placa mãe Como eu vou montar As minhas bancárias E o cara tava lá Entrando no mercado De PC Gamer O cara tava entrando No mundo do PC Gamer E depois Ele cansava Daquela Da falta de antialism Ele cansava De algumas qualidades Ele vinha E aí André Quero comprar O PC na tua loja E eu ficava feliz Pra caralho E qual que é o problema Agora Praticamente Proibindo o AliExpress Aquele primeiro Degrauzinho Aquele primeiro Degrauzinho Não existe mais Aquele primeiro Degrauzinho Agora é um degrauzão Gigantão O cara não consegue mais E é isso que eu falei Pra vocês Quando eu abri a minha Empresa lá atrás Quando eu abri a minha Empresa lá atrás O buraquinho era isso aqui Era um buraquinho Desse tamanho E cada Regulamentação estatal Cada aumento De imposto Cada coisinha Que foi entrando Cada solicitação Mudamos Mudou a carga Tributária Da minha empresa Mudamos Saímos de Microempreendedor Pra microempresa Média empresa Grande empresa Lucro presumido Lucro real Lucro não sei o que E cada Cada vez Cada coisinha dessas Foi aumentando Esse buraco Pro cara sair Né O cara sair De uma CLT Sair de um emprego de merda E daqui a pouco E empreender E eu vejo Que esse buraco Não apenas no ramo De informática Mas para você Empreender hoje Dentro do Brasil Está cada vez maior Esse buraco E isso me deixa Muito frustrado Não é apenas Porque o pobre Não vai mais poder Comprar um Um Xeon Ou alguma coisa do tipo O que me deixa puto Dentro dessa merda Toda cara É que milhares e milhares De empreendedores Que poderiam estar surgindo Dentro do Brasil Não estão mais surgindo Dentro do Brasil Eles estão olhando Não Não vou investir nisso Porque é muito dinheiro É muito custo É muita É muita burocracia Para fazer esse investimento Entendeu? E aí eu fico puto Com esses youtubers Esse bando de estelionatário Eu vejo que é um bando De bandido Todos esses youtubers Que não falaram Para vocês nada Lá durante as eleições Que não falaram Para vocês Esses filhos da puta Eu tenho que ser franco Com vocês Eu tenho que usar Essas palavras Esse bando de filho da puta Esse bando de estelionatário Que hoje estão andando De lan rover Irmão Hoje estão andando De lan rover Venderam 10, 20, 30, 50 mil Placa refurbia Para vocês Vindo de mineração Lá da China Compraram mansão Irmão Compraram mansão Estão andando de lan rover Estão andando de xc90 Tu nem sabe Que esse porra de carro São esses Porque tu é um orangotango Com sanguíneo Entendeu? Esses caras estão bem Irmão Esses caras estão Com casa quitada Carro quitado Milhões investidos E se economia Para o saco Ou não Esse cara vai ganhar Dinheiro igual Esse bando de filho da puta Sabia muito bem Todos eles sabiam Não vem me falar Que não sabiam Todos esses filhos da puta Sabiam Porque o Lula Falou na eleição Eu vou taxar as comprinhas Isso é contrabando digital Ele falou Antes das eleições Isso E todo e qualquer Filho da puta Que não falou nada E agora vem chorar Porque Ah, perdi Meus links comissionados Todos esses caras São bandidos São bandidos E agora Mais um degrauzinho Já vínhamos falando Sobre a taxação De 60% Que aumentou Para 92% E que logo Vai para 117 Já falamos Sobre a taxação Cara, já falei Sobre tanta coisa E outra coisa Antes de existir AliExpress Antes de existir AliExpress Há mais de 10 anos Atrás Cada vez que aumentou O imposto Pessoal O imposto sobre HD Aumentou 3% Não acha isso justo Porque assim é censado Eu tenho um vídeo De mais de 10 anos Atrás Reclamando Porque os impostos Eram uma grande Bosta E o que os filhos da puta Faziam? Ninguém reclamava É só 3% Ah, para Cara Esse gordo aí Esse gordo aí Tá reclamando Por causa de 5% Não, deixa quieto E hoje a gente paga Mais de 70% Em todas as peças De computador Dentro do Brasil É mais de 70% Galera Já fiz vídeo mostrando Já fiz vídeo mostrando Processo completo Tô cansado De falar dessa merda A única coisa Que eu tenho Pra falar pra vocês aqui É que vocês São orangotangos Consanguíneos Continuam seguindo Esses bandos De estelionatários Que ficam vendendo esperança Pra vocês E a única coisa Que eu tenho pra falar é Faz o L Filho da puta